Música Como vocês sabem, trabalhamos em Música Portugal, que está fazendo agora 20 anos de atividade. Eu sou o coordenador de Música Portugal. Isabel Zelga trabalha desde o início, tal como eu, desde o início de Música Portugal, no projeto Música. Eu sou artista, coordenador local, é membro da direção da Associação de Música Portugal, que é quem coordena o projeto português. É professor na Universidade da Ebra, que sempre está em contato com o Música Portugal. Clare Monizvon está trabalhando com nós como artista de Música, trabalha na expressão musical com os meninos há cinco anos. Ela é inglesa, mas vive há muitos anos em Portugal. Nós vamos fazer... eu vou falar um pouco, não muito, vou mostrar um vídeo. E depois, tendréis duas partes muito mais práticas, mais ativas, orientadas por ler e por Isabel. Pois, a mim me gostaria de falar sobre o que fazemos em Portugal com o projeto Música, e o que me parece que pode potenciar, aumentar os efeitos do projeto. Em primeiro lugar, fazer um trabalho que é sempre dirigido a todo o centro, a toda a escola. Temos que ter involucrados os meninos, por suposto, mas é essencial ter as professoras, professores, educadores, todos muito bem sintonizados com os objetivos do projeto, com vontade de trabalhar em conjunto, trabalhar cooperando. Sem essa cooperação, o projeto Música, em minha opinião, vale muito menos do que pode fazer. Mas, com o tempo, com a nossa experiência, fomos compreendendo que há outras pessoas nos centros que também são muito importantes para o funcionamento global do centro, e para a relação com os meninos, essas pessoas são todos os outros que estão, e as outras, que estão trabalhando nos centros, nos colegios, e que nem são nem professores, nem educadoras, não. São pessoas, em português, muitas vezes são chamadas auxiliares de educação, mas não têm nenhuma formação pedagógica, nem nada, e por vezes têm pouca formação acadêmica, inclusive. Mas os meninos estão muito tempo com elas. Durante os recreios, durante a comida, quando as classes terminam e estão esperando que os pais cheguem para buscar os seus meninos, então são pessoas muito importantes para a vida do centro, e para a vida dos meninos no centro. Daí que, com a nossa tentativa de fazer um projeto MUSE, que seja um projeto de abordagem global à escola, temos formação para os professores, para os artistas, para as professoras, e também para as outras pessoas que trabalham nesse centro. Não sabemos como iriam reagir a esta proposta nossa, pois reagiram, reacionaram muito bem, e pediam uma formação distinta da que as professoras iriam ter, porque a nossa primeira ideia era de ser para todos. Então, se tem trabalhado com elas, questões que para elas eram as mais importantes, já que estavam muito tempo com os meninos, não em as classes, mas fora das classes. Como lidar com situações muito difíceis, no recreio, por exemplo. Então, uma das formações que talvez foi a mais importante até hoje, foi estratégia para esses profissionais, que não são educadores, que não são professores, poder lidar com o bullying nos recreios. e, no final, estavam muito contentes, e nos pediam mais, queriam mais coisas como essa. E não, nós não estávamos esperando uma decisão tão grande, mas isso para mim mostra que tem que estar atento a todos, os que estão nos colegios, nos centros, que muitas vezes é somente mostrarles que sim, que vocês também importam, importam muito. Então, a ver, isso dentro da ideia que o MUSE tem que ser para toda a escola, e, estendendo um pouco mais, tem que ser também um projeto que se dirige às famílias. O tipo de meninos com que nós trabalhamos, porque em Portugal trabalhamos somente em centros que são considerados os mais difíceis, com muitos problemas, onde há muitos filhos de muitas culturas diferentes, e muitos problemas, inclusive problemas de violência e tudo isso. Então, nós começamos a pensar que o MUSE não podia ser só dirigido aos filhos sem haver uma ligação também, uma ligação também, aos pais, às famílias. E nós começamos a pensar como chamar os pais, não somente quando são chamados ao centro porque seu filho fez algo terrível, mas para que os pais compreendessem o que é o MUSE, mas quando vão convidados ao MUSE, estão também em escolas, estão também convidados pela escola, em seu conjunto, e para eles era necessário fazer coisas. Então, coisas muito simples, como, por exemplo, ao início, algumas sessões de MUSE para os meninos serem observadas, observadas por os pais para compreenderem o que era o MUSE, para ver que os meninos estavam contentes, felizes, que aquilo não era uma coisa muito rara, muito... Porque não é fácil para algumas famílias explicar verbalmente a importância deste tipo de atividade. Quando eles observam, quando miram, se torna muito mais claro. mas depois, vamos um pouco mais adelante, começamos fazendo acções com os pais e os meninos, claro, mas juntos, fazendo atividades, os dois, pais e meninos. e aí se compreende que, por vezes, as mamães que parecem que não têm muito interesse em seus filhos, em saber o que os filhos estão fazendo, as coisas que lhes parecem que vale a pena ou não. e aí se vê que não, que há relações afetivas, por vezes, muito fortes, entre pais que, a primeira vista, diria que não, que não querem saber disso. e aí se estabelecem, e se faz um trabalho com os artistas-músicos, com as professoras, com os padres, com os meninos, em que os meninos, por exemplo, estão fazendo uma atividade de música e de dança, as duas coisas, conjuntas em que um grupo de pais e meninos estão tocando uma música muito simples, enquanto outros estão bailando. Os meninos, muitas vezes, eles encantam, porque já sabem, porque já tiveram umas sessões com os artistas-músicos, já sabem a dança, já sabem como devem tocar, e já estão ensinando aos pais, às mãos, como devem fazer, e talvez em suas caras, em suas expressões, que há uma felicidade muito grande quando os filhos sentem essa partida com os pais, interessados, e, então, dê-me o que devo fazer. Tudo isso é o trabalho, que são somente exemplos de trabalho que se podem fazer com as famílias em projetos como o MUSE, e acho que também se poderão fazer coisas com as famílias em muitos outros projetos. Nossa experiência mostra, como já disse, que o efeito MUSE, se você trabalha somente com os filhos, pode ser assim, o que não é malo, se trabalha com as famílias, pode ser algo assim. Essa é a minha experiência. Então, tem que dar muita importância, e minha opinião, ao trabalho com as famílias. estamos falando de famílias com as famílias, de barrios muito... de guerros, quase, que também já não estão à espera que os outros façam algo para eles sem querer algo em troca. E quando compreende que isso se passa com o MUSE e com a escola, em geral, se tornou muito mais cooperantes e muito mais interessados no que se passa com os seus filhos na escola. Eu não quero falar muito, o tempo é curto. Eu vou... Claro que há outras formas de trabalhar com as famílias. Por suposto, que vocês conhecem outras coisas. Se houvesse tempo, me gostaria também de trocar opiniões com vocês sobre como se pode trabalhar com as famílias. Bom, o tempo é curto. Eu vou mostrar um vídeo que foi feito em um centro em Gaia, em Portugal, claro, cerca da cidade do Porto, onde o MUSE, como todos os outros em Portugal, estava trabalhando com as famílias. E eu acho que podem quedarse com uma ideia. O tempo não dá para muito mais. mas, mas, claro, que vocês, por certo, já estão pensando que, bueno, algo assim parecido também, fizemos já, ou outras coisas que me gostaria muito saber. talvez, teremos tempo em momentos informais, amanhã ou hoje por noite. Se algum, por exemplo, tem experiência de trabalho com as famílias e me queira ensinar, compartilhar comigo, pois me gostaria muito, que é um tema que agora me está interessando muito. Então, vamos a ver este vídeo. Eu sou terrível com tecnologias, mas, melhor, está aqui na sala, não? E assim, me sinto mais seguro. Estamos com o sonido. Andor, creio que estamos sem sonido. O sonido, na esquina da direita, bom, de tua esquerda, há uma barra. Mais, 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 é um triângulo. Aí, um pouco mais abaixo. Se transformam em sucessos escolares. No norte do país, a escola básica de São Lourenço está integrada numa grande família internacional com anos de história. A vida é uma arte e todos os momentos deveriam ser de criação. Conceito e frase de Yehudi Menui, que está na base do projeto. Com o pré-escolar, eu tenho um trabalho mais ligado ao lado imaginário das crianças. Eu gosto de trabalhar com elas de um lado que eu acho que é muito importante. Nós estamos a desenvolver um projeto este ano aqui que trabalha nos cinco continentes. Nós abordamos a cultura dos cinco continentes, no meu caso, a dança dos cinco continentes. se querem, alguns de vocês, se têm ideias para darme, pois esta noite, mañana, sobre o trabalho com as famílias e sobre o que eu tenho dito e que vocês podem achar tudo. Não foi corrompida, direto, não compreendeu, muito bem. A última coisa que eu quero dizer é que para mim já não tenho nenhuma dúvida que se não se em estes meios sociais se não se trabalha com as famílias que o projeto usa, é minha opinião, sequer pode o ato mitado. Obrigado. e os jovens, quando eles são três anos, muitas deles têm dificuldades profundas em que eu vou cair. Eu tive, especialmente este ano, em muitas sessões onde eu estava tentando ensinar o que eu pensava que era uma música muito simples de crianças. E algumas de elas, em cada sessão, não mudam a boca. Muitos de elas, em muitas sessões, não mudam a boca. Eles falam assim. E eu tentava fazer algo para fazer algo que saia das suas vozes e eles continuam assim. Mesmo quando você está olhando, eles falam assim. Como assim. Completamente. Eu tentava animá-las e me disse a elas para que vieram algo, mas não, seria assim. Então, eu comecei a fazer muito mais, apenas jogando com a boca. E eu encontrei que, se um filho tem esse tipo de filhos... Então, esse copio. ... 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 Quando há grupos grandes como este, é muito fácil que algumas pessoas não façam nada. Então, eu decidi, eu tenho que ter certeza de que todo mundo está fazendo algo. Para garantir que todos estão fazendo algo. Todo mundo está usando a sua voz. Então, vamos passar o som. Vamos passar o som. É clave! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! O que é isso? Tem que ficar lá. Droga. Tem que ficar lá. ину vem. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Depois é um jogo, mas é um... Então, isso é apenas um jogo, para que as pessoas se movam, ok? Então, vamos enviar um som, agora não estamos mudando o som, é o mesmo som, mas é importante que o som vem aqui. Então, vamos só praticar um minuto. Vamos lá. Hup! 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 Não. Hup! 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 Vamos passar com os sonos, no modo pela qualificação. Mas o importante é ser mais rápido. Não liga a ver. Hup! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Mamoanka. Amém. Essa pessoa vai adicionar algo a esta máquina, complementando o movimento e o som. A CIDADE NO BRASIL 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 A TEMANDO A PERSONA COMPARING A DOC A METYE A�� Como se uno, o que é o mesmo, ok? Nós precisamos representar o que ela fará. Nós vamos ver com a música e nós vamos ver o que ela fará. O que é? O que é? Ok. O sol vai nascer aqui. Todos. O sol vai nascer aqui. E uma velhinha assim, com uma cesta desse tamanho. E para fazer o que? Para lavar a roupa. Para lavar a roupa. Para lavar a roupa. Para lavar a roupa. Para a roupa, 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 para a roupa. Ok, e você... e você... e você... e você... e você... Não, não, não! E você... e você... A fazer o u... A u... A u... A u... E... Vamos começar devagarinho. Devagarinho. Ok. we are in a strange place. No connections at all. So, somebody have different reactions. Have fear. Have courage. Have courage. Like this. You remember. Because I'm sure you sometime in your life feel strange. Ok. So, the first sensation because it's a sort of also emotional situations. Sensations and situations. we have eyes and we are concentrating in our play but we saw what the others do. Ok. So... We are in a new place. We are in a situation emocional. We have fear. We are concentrados on our own but at the same time we are seeing what the others do. Ok. So, uh... Escucha. Oído. No... No es necesario verbalizar porque no vamos a preguntar, a questionar nada. Es solo concentrados. Concentrados. La concentración de ese... de esa memoria de extraño se concentra aquí en la barriga. Ok. I need to focus this memory of, uh... foreignness in our belly, in our heart. So, a little bit to concentrate. Open eyes. You are alive. And, uh... when I do this, you explode. Explode with your feeling. Afraid. Uh... Try to to get... Uh... Yeah. In all the states or in the same place we will... No, no, no. When I... When I put... You explode in your emotional state. Yes? It's a statement. Cuando vea palmada tenéis como que sacar y hacer explosionar vuestro estado emocional del inferno. Ante ese espacio desconocido en el que existe un inferno. If you are paralyzed and terror you... you do this but you stay. Okay? So... Feeling. Try to feel it. Try to remember some experience of your life similar. Recordar alguna experiencia de vuestra vida sin más de ese miedo de esta deuda despromocida. Nada igual. And the change. And the change and the change of feelings. We explore also the change. and the change and the change and the change and the change in the future. True situation or imaginary situation? True situation or imaginary situation? Imaginary. Imaginary. No? No. 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 Work in change. Work in change. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. vão com ela quando ela entra sua acção entra em seu campo de viciar mas o grupo é um grupo que é uma massa é pequeno é colado quase a ela para que seja rigoroso para que se eu vou à frente eu não vejo o que ela faz compreenderam? mais ou menos vamos a experimentar ok, vamos tentar novamente antes vocês não entendem? vocês tentam explicar em inglês? ok, return to the cool return to the new the 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 focus of concentration return to the you to you return to you to your memory to your feelings and we have this team we have this this tema concentrar em que é um espaço estranho em que não conhecemos a ninguém não há relações estamos aí sobrevivendo aqui e quando eu chamar um homem um homem de algum de os companheiros os que não se chamam como esse nome se quedam esperam que o companheiro o companheiro passe esse campo de visão e é um exercício de mim o mais rigoroso possível e o mais grupo possível ok e vamos a cambiar de inglês ele vai chamar alguém em nome e o outro estarei em seus lugares até ele entrar no seu campo de visão e aí eles vão fazer o mesmo e ir junto com ele mas muito perto se eles não eles entraram no seu campo de visão então eu poni três vezes para concentrar para explodir e depois você continua, ok? Obrigado. Ok, come to the visão, Claire, come to the visão, Claire, more, 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 more things like this now. Não se terminou. Você pode, você pode, você pode, mas não se terminou. Clare, outra Clare. Clare, outra Clare. Não é o problema. Sim. Clare, outra Clare. Clare, outra Clare. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Quando chegamos a um momento que começa a existir diálogos entre os dois grupos, os indivíduos começam a se autonomizar muito mais e já não estamos seguindo a ninguém. E esse é um pouco o objetivo. Se não esquecer ou esquecer ou esquecer, ou esquecer, ou esquecer, do tema com que começamos, vamos descobrir que há símbolos, o reconhecimento do humano para chegar a... E se lembram um momento e quando um diálogo entre os dois grupos vem, e os dois grupos vem, 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 vem... Estou falando do arquetipos que refieres ao role? Não, imagens afetínicas. É da antropologia, não? É da antropologia, não? É da antropologia, não? É da antropologia. A mãe, o velho, a princesa... A morte, o medo, a necessidade do outro... As cartas do tarot. É... O héroe. É... É Khodorovsky, não está ligado. É isso me parece um dado muito importante quando trabalhamos com pessoas que têm diversos de grandes culturais e que vêm de muitos sitios, que é uma perspectiva que, mais que valorizar a diferença, não procuramos o comum. Isso é muito importante quando trabalhamos com pessoas com crianças de diferentes backgrounds, porque há uma maneira de encontrar os arquitetos e comuns de comuns de comunicação com os outros, mais que valorar ou focar a diferença. A diversas formas, porque há muitas formas de diversas formas. É uma coisa que estamos lá. E, claro, na escola, muitas vezes nós trabalhamos em artistas manifestações, dance, ou singing, ou theatrical, ou gastronômica, é ok. Mas, juntos, a grupo é mais útil, é mais eficaz e mais útil para entender que nós somos as mesmas. Entendem? Muito bom. Você está relaxado um pouco, não passa nada. Bom, quer dizer, contávete... Bom, quer dizer, contávete... Bom, quer dizer... Bom, quer dizer... Uma coisa que eu disse... Como? O último que eu disse... O comum básico. Ah, é o comum básico. Estas escolas que trabalhamos todo este tipo de coisas, através do arte, do teatro, da música... Mas é muito importante fazer isso como grupo e trabalhar em grupo para que o grupo como tal reconheça todas estas coisas comunes que há entre eles. Ok, então... Nós paramos aqui. Eu não sei qual tempo é? É... Tem? Cinco minutos de noite. Ok, então... Então... É... É... Uma necessidade... É... Uma necessidade... Uma necessidade... Para comer... Você tem questões? Queria saber alguma coisa sobre Pedro, de Clara? Você tem questões? Qualquer coisa que você quer dizer? É um pouco como eu disse Agora todos estarão um pouco cansados E em momentos informais, por vezes se fala mais fácilmente do que agora sobre pressão e cena e tudo isso Por mim, prefiro, se querem falar comigo e a mim gostaria de falar com alguns de vocês que estão trabalhando em colegas como este onde trabalhamos em Portugal Eu prefiro fazer isso em momentos informais do amanhã do que agora Talvez agora você esteja cansado e haverá momentos informais em que... Você tem uma pergunta? Nada, compartilhe, simplesmente eu também tenho trabalhado muito com o coro do Muse se queres falar em alguns momentos porque é como... Bom, vou dizer que... essa é uma metodologia que utilizamos na formação do autor sobretudo em improvisação para quem é de teatro não tem nada de novo os dois pontos e tudo isso E o que penso é que pode ser adaptado ao jogo com meninos não meninos de 3 anos claro que não, mas... porque... os meninos de 8, 9, 10 anos começam também a sentir a pressão social do seu grupo sobretudo quando... na experiência de... 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 das escolas em Portugal onde... muitas vezes são guetos onde estão... dois, três grupos muito fortes então... a pressão sobre o grupo a que os meninos pertenecem começa a ser muito forte em Évora que é uma rota de... passagem... de percurso para Andalucía é uma rota de... 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 dação gitana e, além... desde sempre que... viviam também... de Gitanos em Évora então... há sempre uma grande tensão entre grupos desses barrios que são barrios problemáticos e... sobre tudo... com os meninos aos 8, 9, 10 anos e... essas questões se podem... se... colocam com... muita intensidade muita força e... E é necessário desconstruir um pouco com eles a questão do grupo de pertenência, porque, além disso, eles não pertenecem só à aquele grupo, pertenecem a muitos grupos, construem e reconstruem suas individualidades em outros grupos. E por isso me parece muito útil trabalhar, desde esse ponto de vista, a questão de ser parte de um e de outro, e não haver tanta tensão nessa multireferencialidade. É por isso... É a base de água, é só! Ah, é a base de água! Eu acho que, por minha experiência, os meninos marcham... Bom, se você tem relação com eles, se você é sua animadora artística, ou se você conhece, que eles adherem muito mais espontaneamente que os adultos. Não, com os meninos, sim, é possível levar mais longe, mais longe dessas questões, porque não se autocensuran tanto dentro do contexto do workshop. Você tem uma boa relação com os filhos? Você está sempre com uma atenção de escuta e de ver o que o outro faz também. Então, potenciam também o diálogo, a escuta, a reação e a relação. E aí E aí